Análise da notícia Olha, em meio ao debate sobre a inclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência, eu pedi para a minha equipe no portal No Minuto que levantasse os votos da bancada federal na Câmara nesse momento. Nos deparamos com apenas três votos a favor da reforma da Previdência entre os parlamentares do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos a eles. Os votos a favor, hein? Fábio Faria, General Girão e o deputado João Maia. São os três votos a favor. Os demais, Beto Rosado contra, Natália Bonavides contra, Rafael Mota contra. Estão indecisos, até o momento, os deputados Bênis, Leocádio e Walter Alves. Então esse é o quadro no momento. Claro, pode mudar, teremos votação na comissão ainda, votação no plenário, até lá, esses votos podem mudar. Até a votação final. Tem um detalhe nessa história. O General Girão, que vota a favor, está de licença médica por um mês para se submeter a um procedimento cirúrgico. Na prática, temos dois votos a favor da reforma da Previdência. Como eu já disse aqui, o voto da petista Natália Bonavides é o termômetro do apoio da governadora Fátima Bezerra à proposta de reforma da Previdência. Se Fátima não consegue virar o voto da deputada Natália, que é do PT, quem ela vai convencer sobre o eventual apoio, hein? Será que ela está conversando com a deputada a respeito desse apoio ou não dos estados e municípios, da inclusão de estados e municípios na reforma, mesmo que essa inclusão possa se dar no plenário, durante a votação? Vamos ver. Fátima Bezerra figura no bloco dos governadores de oposição, que desejam a aprovação da reforma sem colocar as digitais. Pois é, se os estados ficarem fora da reforma da Previdência, Fátima Bezerra vai ter de encarar a reforma na Assembleia Legislativa com os servidores do cangote, pedindo quitação de folhas em atraso, reajuste nos vencimentos e nenhuma mudança que corte direitos estabelecidos hoje. Essa que é a verdade, um problemão para a governadora Fátima Bezerra.